Alfredo Neto, ele que vai falar a respeito dessa queimada, tá lá direto do Corpo de Bombeiros. Meu querido Alfredo Neto, bom dia pra você, é com você. Olá, Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mari, bom dia a todos que nos assistem nesse momento, pelo TVC Agora. Infelizmente, Fernando, é falta de consciência, falta de amor ao próximo, porque colocou fogo no mato, é problema pra comunidade em geral, problema respiratório, problema com incêndio em residências, entre outros. E pra nos falar um pouco dessa problemática, vamos conversar com o Tenente Cândido, que vai nos falar um pouquinho, Tenente, uma ótima manhã pro senhor. Pra vocês também, boa tarde a todos. Primeiramente, bom trabalho a vocês, porque estão aí diariamente nessa guerra, e principalmente agora com esse tempo seco, conte pra gente um pouquinho dessa problemática de mato seco e incêndio nas áreas urbanas e rurais. Sim, no nosso inverno aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem o problema que a vegetação seca. Tivemos aí no mês de agosto várias chuvas, que demorou um pouco até secar essa vegetação, mas essa vegetação hoje encontra-se seca. E por mais que caia aqueles pingos d'água, aquela garoa que caiu no sábado, na sexta-feira à tarde, não é suficiente pra secar ou pra brotar novamente a vegetação. E o que acontece? Nesse sol que amanheceu hoje, já seca tudo de novo. Então tá propício pra gente ter uma ocorrência com incêndios florestais urbanos e até na área rural. Esse é o grande problema. E a população, ela insiste ainda, é um hábito cultural, né, de atiar fogo e não promover a limpeza do seu terreno. E atiar fogo é muito mais fácil, né, mas esquece que é crime ambiental, né. A gente tá numa cidade que, por mais que seja uma cidade grande, ainda não é um polo igual Campo Grande, mas que tem uma demanda grande de serviços. E essas ocorrências acabam prejudicando outros serviços que são atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Sim, a gente por diversas vezes aí, no passado aí, tivemos que acionar a escala de sobreaviso, chamar o pessoal que tá de folga pra atender incêndio florestal, pra manter o serviço atuante na cidade e ainda atender incêndios florestais. É um problema. A gente, literalmente, nessa época do ano, todos os militares aqui entendem que a gente está de alerta, porque é uma fase crítica, a gente está em plena temporada dos incêndios florestais e a qualquer momento a gente pode ser chamado. E a gente até vê que o quinto grupamento de Corpo de Bombeiros aqui de Traslagosso recebeu reforço já por conta dessa demanda que tem sendo aumentada a cada vez mais aqui. Sim, a gente tenta ir acompanhar com tecnologia, com viaturas novas, com viaturas equipadas pra atender os incêndios florestais, mas o problema maior é que a demanda nunca diminui, sempre aumenta. Principalmente agora que a gente vê que vai aumentando os bairros, vai saindo novos loteamentos, alguns quarteirões vão ficando vagos. Ontem mesmo, por volta das 23 horas, a cidade toda com a neblina causada por um incêndio florestal. E a gente vê que hoje o Corpo de Bombeiros já anunciou esse combate feito e a gente vê que é uma demanda bastante exaustiva. Então, é literalmente assim, o dia que era para ser um dia tranquilo, um domingo, vindo do feriadão, todo mundo descansado, aí aparece uma ocorrência, vamos dizer assim, até complicada por conta da velocidade do vento que estava ocorrendo ontem e o tamanho da vegetação, o tamanho da vegetação que se encontrava no local. Tenente, sobre a sua ocorrência, o senhor poderia dar um detalhe pra gente de como que ela se iniciou, como foi esse trabalho? Então, por volta das 10 horas da manhã de ontem, entrou via 193 esse incêndio lá na Urias Ribeiro, já na divisa aí da área urbana com a área rural, né? E uma viatura foi acionada, a viatura de salvamento foi acionada lá pro local. Chegando no local, já vendo a proporção devido ao vento e a vegetação alta, eles acionaram outra viatura, né? Que aí foi duas viaturas, quatro militares, que foram combater esse incêndio. E só conseguiram lograr êxito lá na questão de debelar as chamas quando o fogo chegou a uma reserva e como na reserva a vegetação é mais baixa, é mais rasteira, né? Eles conseguiram apagar lá por conta da velocidade do vento. Agora, Tenente, a gente sabe que tem algumas ações que as pessoas podem fazer tanto na área rural como na área urbana para evitar ou tentar diminuir essas ocorrências como a ser, entre outras. O senhor poderia informar para aqueles que estão nos assistindo? Bom, primeiramente, não custa salientar que toda e qualquer queimada no estado de Mato Grosso do Sul está proibida nesse período de estiagem. Tanto a legislação federal, como governamental, como municipal, proíbe qualquer tipo de queima. Ah, mas é as folhinhas da minha árvore. Não pode queimar, é crime ambiental, tá? As ações. Pô, você tem um terreno, limpa seu terreno. O Fernando estava falando há pouco ali, o cara tem dinheiro para comprar o terreno e não tem dinheiro para manter esse terreno. Então, não adianta comprar, pô. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Pô, a área rural, aceiro. Aceiro tem que fazer dos dois lados. Do lado de fora, do lado de dentro da sua cerca. Não adianta fazer só de um lado, tá? A gente tem que cultuar essas práticas para evitar. Por quê? A gente teve aí, semana passada, incêndio aí na área rural, onde tinha várias cabeças de gado. O militar tem que cortar cerca para salvar o gado. O proprietário desesperado, com medo de perder o seu gado, né? E a gente não precisa passar por cenas como essa, né? De gerar aquele estresse, de todo mundo ficar preocupado, todo mundo apreensivo, se vai dar tempo, se não vai dar tempo. Aí é gastar o tempo com aceiro que a gente evite essas questões. Bem, Tenente, muito obrigado. Uma ótima segunda-feira para o senhor. Uma ótima semana ao senhor e a todos aqui do Quinto GBM. Opa, a gente que agradece a visita de vocês aí. Estamos sempre à disposição aí para informar a população de Tris Lagoas. Então, Fernando, fica a dica para quem está nos assistindo. Colocar fogo. Daquele matinho, varreu, coloca no saco de lixo, deixa lá para o lixeiro levar. Colocar fogo é crime. A gente sabe que ainda tem pessoas que têm aquela mentalidade retrógrada de juntar as folhas da árvore e tacar fogo. É crime. Prejudica a sociedade ali, os vizinhos, todo mundo com doença respiratória. É upa lotada e, é claro, na área urbana, os terrenos baldio. Não tem o dinheiro para pragar alguém para limpar, roçar. Capinar, passar ali a enxada, tacar fogo é a pior coisa. Pode colocar em risco a casa do vizinho, entre outros, na área rural também. Ter muito cuidado, muita cautela por conta do incêndio sair do controle. E aí, meu irmão, fogo morra acima, é só Deus para segurar. Infelizmente, o vento está forte, propaga rapidamente os incêndios. Fernando, é com você. Daqui a pouco eu volto com as ocorrências policiais desta segunda-feira, com aquele resumo do final de semana. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão.